Sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Deixe Entrado. E neste vídeo temos o meu EDC Everyday Carry. Acorda João, estás a sonhar outra vez com a AR-15. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Deixe Entrado sobre a temática de bushcraft, preparação e sobrevivencialismo. É da praxe dos canais que falam destas temáticas ter um vídeo sobre o seu EDC ou o seu Everyday Carry. E não, o meu EDC não tem nada a ver com a introdução deste vídeo. A introdução deste vídeo foi uma brincadeira à parte. Mas eu acho que vocês aí desse lado perceberam essa graçola. Ou não, podem não ter achado graça. É normal. Bom, meus caros. Primeiro, mais uma vez, explicar aqui um pouco por alto o que é EDC. EDC é uma sigla americana que quer dizer Everyday Carry. Aquilo que eu utilizo todos os dias. Quais são os objetos que eu utilizo todos os dias. E ao contrário do que se possa pensar devido à influência anglo-saxónica dos Estados Unidos da América, aqui na coisa, EDC não tem a ver com facas e armas só e apenas. Mas tem a ver com todo o conjunto de objetos que vocês transportam. Todos vocês, e desse lado, têm um EDC. Mais que não seja as chaves de casa. Não saem de casa sem as chaves de casa e as chaves do carro. Ou só as chaves de casa. Ou o que for. Há aqueles objetos que vocês nunca saem de casa com. O telemóvel faz parte do EDC. A carteira, os cartões de identificação, todos os objetos que não são roupa com a qual vocês saem todos os dias, são EDC. Quer vocês achem isso ou não, é verdade. Mas antes de avançarmos com este vídeo, quero vos pedir já aí desse lado, para darem um like bem escarrapachado, para metralharem um comentário em baixo na vossa secção de comentários e subscrever, malta. Subscrever este canal, apesar de ter tantos vídeos, só agora atingiu 2.500 subscritores. Portanto, façam-me o favor e ajudem este vosso humilde canal a crescer graças ao vosso apoio. Não se esqueçam de deixar aí também, carregar no sininho e em seguida em todas, para receber todas as notificações. sempre que este canal tem um vídeo novo sobre estas e outras temáticas. Aqui fala-se de tudo um pouco dentro desta área envolvente às armas de fogo, legislação, tiro desportivo, bushcraft, preparação e sobrevivencialismo, que muitas vezes não mete armas nenhumas. Um pouco de tudo. Tenho a certeza que vão encontrar aqui vídeos que vocês vão gostar, de certeza absoluta. E sem o vosso apoio, este canal não conseguirá crescer. Mas depois há aqueles que estão num patamar acima, num pedestal dos deuses. Esses são os patronos do canal Deixe Entrada. Aqueles que decidem também apoiar monetariamente este projeto a crescer. Na descrição, logo no primeiro link, têm o link para a página do Patreon do canal Deixe Entrada. Lá têm várias modalidades à vossa disposição, desde 1,5€ por mês. Já sabem, se quiserem apoiar este canal a crescer, essa é a forma principal. E do lado da parede, do lado da parede pagante, não é? Temos algumas vantagens, nomeadamente ver estes vídeos com acesso antecipado e sem anúncios. Às vezes têm que ter anúncios porque o YouTube não gosta destes conteúdos e passa a vida a censurar-me e a tirar-me as monetizações. Mas, nos casos em que eu consigo, vêm os vídeos sem anúncios, com acesso antecipado. Há ainda sorteios, brindes, posts. Às vezes são os patronos que escolhem qual o vídeo que vai ser publicado. Já aconteceu pelo menos uma vez, até agora, até esta data. E é graças a vocês, que já são mais de 30 patronos ativos, que este canal tem estado a crescer na qualidade e na quantidade de vídeos. A todos vocês, sem exceção, o meu muito obrigado. Pois bem, vamos passar aqui então aos objetos que eu tenho no meu EDC, mas eu quero ainda aproveitar para dizer mais uma coisa. Eu não sou um especialista, nem um ávido conhecedor desta temática. Olhem para mim como um iniciante, um inexperiente, porque, de facto, isto para mim é tudo novo. Este vídeo não é uma recomendação e ninguém melhor que vocês sabe o que é melhor para vocês. Se vos servir de inspiração, tanto melhor. Mas, são vocês que têm que estudar, testar, experimentar e decidir qual é o vosso EDC, aquilo com o qual não se sentem bem, não levando de casa, quando saem de casa. Ou até podem utilizar o vosso EDC em casa, porque não. Eu, por acaso, não uso, mas nunca está muito longe. Essencialmente, tenho aqui, em cima da mesa, quatro objetos. E, neste plano, vou falar deles assim como aqui estão, depois vou ser um pouco mais detalhado. Desde logo, o primeiro objeto são as minhas chaves. Tenho tudo junto, as chaves do carro e as chaves de casa. E, o meu porta-chaves tem um saco a cápsulas, não é? Para abrir, sei lá, cervejas, refrigerantes, até o litro com chocolate do local, não é? Desde que tenha uma cápsula, esta pecinha que aqui está, também já serviu de pseudo-chave de fendas, para esta grossura aqui. E, por isso, é uma peça que já me desarrascou. Posso-vos dizer que esta peça é capaz de ter à volta de 30 anos. É bastante antiga. Talvez até mais. Estava na casa de um familiar que me ofereceu, e isto até, inclusivamente, é português. Diz aqui qualquer coisa como Altix Matosinhos. Portanto, se alguém souber alguma coisa sobre Altix e Matosinhos, pode deixar aí nos comentários a dizer o que é. Eu não sei o que é, sei que isto apareceu na casa de um familiar, até tinha um símbolo aqui de uma bebida qualquer e, entretanto, foi à vida. Mas o que me interessa é a sua função. Outra questão que eu tenho na minha chave, e aproveito para deixar isto sobre a vossa consideração, mas achei interessante trazer para o vídeo, é que eu uso um mosquetão na chave do carro. Porque eu sou do campo, eu sou do Alentejo, e, já em vários casos, eu precisei de entrar em casa ou na garagem ou noutro sítio qualquer que eu tenha chave, mas não vou dizer aqui todos, e preciso deixar o carro a trabalhar. Por variedíssimos motivos, porque não quer parar, sei lá, não interessa. E são locais seguros onde eu posso fazer, com o risco controlado. Eu tenho quintal, consigo entrar com o carro para dentro do quintal, portanto, não tenho esse problema. Eu tenho o carro a trabalhar e o que faço é que desconecto o mosquetão, portanto, para utilizar o resto das chaves. Esta fica na ignição para o carro ficar a trabalhar. Sim, eu tenho um carro velho que tem chaves destas antigas. Pá, é o que é. Ainda não tenho esses comandos XPTO que andam no bolso. Tenho o mosquetão e levo o resto das chaves para ir abrir o que vou abrir. Fecho, volto, e quando volto para o carro, volto a juntar as minhas chaves todas. Outra coisa, vocês já repararam que eu faço vídeos, não é? Pois, dá para perceber. A minha voz é um instrumento de trabalho. Eu normalmente não vou para o lado nenhum sem uma garrafa de água. Não tem que ser deste tamanho. Esta é que eu tenho aqui no meu local de trabalho, a Grause, e então tenho sempre uma garrafa de água próximo de mim. Se sair para algum lado, normalmente levo naquilo que eu puder uma garrafa de água, se não levar, é a primeira coisa que eu vou comprar quando lá chegar. Ainda não estamos em regime pré-apocalipse, onde não haja água para algum sítio onde eu vou, portanto, se eu me esquecer, não é o fim do mundo, mas a água é essencial à vida e à minha garganta feita de papelão é super, hiper, mega fundamental. Portanto, tenho que ater lá comigo, caso contrário, vou ficar à rasca da voz e depois quem paga são vocês porque não têm vídeos meus e eu fico atrasado, nervoso, eu prefiro que a voz vá se mantendo, que é para eu conseguir trazer-vos estes vídeos com a maior regularidade possível. Depois, tenho também uma bolsa da Miltec, onde eu adaptei aqui outra bolsa aqui ao lado, bolsa de cintura, a Fanny Pack, como dizem os americanos, onde eu trago uma grande quantidade de objetos e no close-up já lá vamos passar por todos eles e a piece de resistance do meu EDC, aquela que se tiver que ser a única, a única será, que consegue ser várias coisas ao mesmo tempo, até uma identidade por si só. a minha opinel número 7. Como vocês sabem, eu sou alentejano. Para os alentejanos ter uma navalha é algo cultural. Tenho muita pena que rapazes de 30 e poucos anos como eu e mais novos estejam a deixar cair esta tradição. Tradição que marca quando meninos passam a ser homens na nossa cultura. e era comum quando estávamos a conviver com a rapaziada, adolescente, de repente aparecia mais um e dizia olha, eu também já tenho uma navalha. Pois bem, é de facto algo cultural no alentejo um homem ter uma navalha no bolso. isso não tem necessariamente que ver com defesa. Tem a ver com utilidade porque a navalha está sempre a fazer falta. E para os amigos que estejam a ver do Brasil navalha é canivete. Passando aqui esta barreira linguística dos nossos diferentes dialetos eu vou continuar a referir como navalha. Sim, no alentejo é navalha e a opinel é uma das nossas preferidas. A Icel também tem ótimas navalhas também navalhas tradicionais ou aquelas navalhas que saem nos furas como nós dizemos nos sorteios. Todos os homens têm uma. Depois eu tenho outros objetos de corte que me dão apoio nomeadamente no meu carro que não são EDC mas que são coisas que estão sempre próximas de mim porque já me fizeram falta. Nomeadamente o meu machado de esgalha também como se diz no alentejo que me foi oferecido pelo meu avô e que anda sempre no carro. Já me fez falta para muita coisa. Aquela ferramenta é universal e então anda sempre no carro. Há outras lâminas da qual eu me suporto e outras até vou mostrar aqui na qual eu me suporto para as minhas utilizações diárias mas esta é a principal dá para tudo e mais alguma coisa até para comer. Sim, porque quando vou ao restaurante seja ele do mais Finex que houver eu vou puxar da minha navalha podem trazer a melhor faca do mundo. Eu não quero saber lentejano como com a sua navalha. É assim é a tradição é a nossa cultura aguentem-se. Antes de ir aqui à bolsa de transporte quero apenas fazer aqui um pouco close up das chaves com o mosquetão ok a navalha que é ao pinel aço carbónico afia muito bem corta que é uma maravilha madeira com a tranca tradicional eu gosto eu sou muito modernasse nas armas mas eu adoro facas tradicionais nas facas eu só gosto de aço escuro e madeira garrafinha de água não tem nada a acrescentar aqui ora esta bolsa de cintura é uma bolsa da Miltec ao qual eu adaptei aqui uma outra bolsa de cintura do meu multitool o meu multitool é um rock river como podem ver aqui pelo estado da bolsa a bolsa é bastante utilizada ainda bem este é o meu multitool isto não vai ser um review do multitool mas pronto tem alicate muito importante tem chave de fenda chave de estrela outra lâmina lima e depois tem aqui um abre latas outra chave de estrela e serra o que é que eu tenho a dizer desta multiferramenta é uma multiferramenta barata de supermercado mas que para a utilização que eu lhe dou tem funcionado bem não sendo a melhor do mundo um dos problemas é que ela desaperta com alguma facilidade eu apertei-lhe estes parafusos para que ela ficasse mais justa mas agora as ferramentas custam um bocado a abrir ele nunca mais desapertou ficou apertado de tal maneira que nunca mais desafinou mas eu para abrir uma qualquer ferramenta das que aqui está tenho que empurrar com qualquer coisa para ajudar o travão é aqui mas mesmo assim eu tenho que colocar aqui qualquer coisa para empurrar a ferramenta para fora tem régua é isso pronto uma multiferramenta está visto outra coisa que eu trago aqui sempre comigo porque faz-me falta muitas vezes a mim mas cada um sabe de si até porque hoje em dia já se pode consultar a nível digital são os livretes das minhas armas eu uma bolsa não chega porque quem viu o vídeo especial 1500 subscritores sabe que eu tenho uns quantos uns quantos livretes em meu nome então tenho os livretes sempre comigo batom do Cieiro muito importante sobretudo quando está frio e quando viajo então para países do centro da Europa fundamental este por exemplo foi comprado na Alemanha vocês sabem lá o que eu punei para comprar um batom do Cieiro na Alemanha é assim a vida já agora tirar pendrive USB esta tem 32 gigas ao que eu preciso serve trabalhando também com vídeos e fazendo certas coisas com vídeos dá muito jeito às vezes para transportar de um computador para outro e também anda sempre na bolsa porque às vezes também é preciso guardar ficheiros quando estamos com alguém eu não gosto de disqueiros preferência pessoal tenho uma caixa de fósforos sempre comigo o lâmina de backup neste caso é um Vitorinox mas da Venger não é Vitorinox Vitorinox e temos um vídeo sobre ele também aqui no canal no vídeo o meu Vitorinox preferido portanto podem ver tudo sobre esta lâmina este canivete ou este canivete multifunções que lhe quiserem chamar podem ver tudo sobre esta ferramenta no vídeo que eu tenho aí no canal também uma tag que eu fiz com vários youtubers desta temática e eu utilizo esta lâmina como backup e só no meu EDC já temos três lâminas mas pronto este é o backup este é a principal e isto é só o multitool se fizer falta desculpem lá se eu estou a apontar para aqui não aparece no enquadramento mas eu não estou a ver o ecrã do telemóvel já agora o telemóvel também faz parte do meu EDC só que eu estou a utilizá-lo para filmar eu filmo com o telemóvel este canal não tem receitas para ter uma câmera profissional portanto filmamos com o telemóvel e até hoje tem servido depois carteira eu não vou abrir a minha carteira para os motivos óbvios mas a carteira é pelo caso dos documentos de dinheiro embora cada vez se utilize menos dinheiro cartões essas coisas lenços de papel lenços de papel podem fazer muita falta eu só tenho aqui um e está todo dobrado mas não não se preocupem que não está usado o que acontece foi que eu tirei e tive que o colocar cá e sendo só um ficou marrotado portanto lenços de papel também é uma coisa importante mais para uns do que para outros eu também tenho sempre tenho que ver se gasto este que é para pôr um pacote novo depois tenho este documento de declaração de compra e venda da Polícia de Segurança Pública porque tenho aqui o meu último objeto que é o meu spray pimenta ou aerossol de defesa como lhe quiserem chamar esta é a minha forma secundária de defesa a minha forma primária de defesa é portanto são técnicas de defesa passiva escolher por onde ir estar atento ao meu redor evitar locais de constrangimento tomar decisões com base na atenção ao nosso redor tomando atenção àquilo que nos rodeia essa é a minha primeira forma de defesa a segunda se eu precisar de dissuadir alguém é o meu IDC Curto Spolice este spray já tem review no canal é um spray de fogo de nevoeiro e tem uma grande capacidade de incapacitar alguém ou até várias pessoas portanto é isto que eu porto escusado será dizer que tenho licença para o fazer tenho sim a licença de usiporte de arma que me permite fazer o porte deste objeto e estes são os objetos que eu trago todos os dias comigo e chegamos ao fim deste vídeo sobre o meu IDC para o ano 2024 certo é que podem haver alterações porque os sítios para onde vamos e as coisas ao qual temos acesso vão mudando ao longo do tempo e da história o IDC do homem das cavernas era certamente diferente daquele que nós temos hoje em dia portanto este é o IDC que eu tenho para vos mostrar hoje aqui no meu canal espero que tenham gostado se tenham sugestões ou comentários não se esqueçam de ir aí abaixo deixar um grande comentário descarra baixar o like subscrever o canal assim mesmo mesmo com o sininho a carregar em todas para receber todas as notificações e esperem por mais vídeos como este porque eles estão a caminho e o resto vocês já sabem é olho na mira e sorriso na cara o meu nome é João Santos este é o 10 Centrado até o próximo vídeo um abraço e o próximo vídeo Obrigado.